A vida ganha uma nova cor quando encontra o cabeleireiro certo. A Kia Soares Air Stylist está sempre pronta para cuidar de si. Tudo num novo espaço moderno e elegante. Na Avenida do Entroncamento, nas Cedeirinhas Vieira do Minho. Kia Soares Air Stylist, para quem gosta de cuidar da sua aparência. Numa cerimónia simples e informal, o presidente da Câmara Municipal, António Cardoso, inaugurou, durante a manhã do passado domingo, o Centro de Desporto, Aventura, Natureza e Lazer. Ao momento assistiram os praticantes de BTT da Pedalar Vieira Associação, do BTT Brancelho e do Ginásio Vieira Fit, que, logo pela manhã, estrearam alguns dos percursos que compõem este centro. Os presidentes das juntas de freguesia de Vieira do Minho, Mosteiro, Anissó, Sotelo e Vieira do Minho também assistiram à inauguração. A rede de percursos agora identificada e sinalizada possui mais de 170 km de trilhos, com diferentes níveis de dificuldade, todos com partida e chegada no Centro de Desporto, localizado junto ao Parque de Campismo da Cabreira. Estes e outros percursos vão estar acessíveis ao público a partir, também, de uma plataforma digital que permitirá a sua transferência para telemóveis ou GPS. O novo Centro de Desporto, Natureza, Aventura e Lazer é dotado de todas as infraestruturas de apoio à prática da modalidade, tais como balneários, prestação de serviço para bicicletas, painel informativo, entre outros. Isto é um Centro de Desporto, Aventura, Natureza e Lazer, ou seja, nós vamos fazer todo o controle dos desportos, quer de BTT, quer de trail, caminhada, e vamos juntá-los aqui. Isto é, uma pessoa que queira até fazer uma prática regular, quer ir correr até ao Parque dos Minhos ou ao Parque Florestal, ele pode chegar cá, deixar as suas coisinhas ali num espaço que está reservado para eles e ir com uma tranquilidade total, que é preciso deixar a carteira, as chaves do carro e dessa forma conseguimos potenciar esse tipo de pessoal que por norma não o faz porque depois não tem onde deixar as coisas. Assim como as bicicletas, que por norma as pessoas, as bicicletas são cada vez mais caras e isso faz com que as pessoas não almocem nos locais que procuram porque não querem deixar a bicicleta em cima do carro e desta forma também temos um espaço onde podem deixar as bicicletas, podem almoçar nos restaurantes locais e dessa forma também potenciamos esse pessoal. No entanto, este Centro de Esporto, Aventura, Natureza e Lazer está implícito aqui o Centro Cycling Vieira do Minho, é um projeto da Federação, é um projeto da Europa em que temos percursos a nível nacional e internacional e as pessoas podem em qualquer parte do mundo aceder a estes percursos e vir fazê-los a Vieira do Minho, trazer gente a Vieira do Minho. E é um espaço que vai estar aberto 24 horas? É um espaço que vai estar aberto 24 horas, onde temos uma estação de serviço de apoio às bicicletas em que pode estar a vir uma pessoa de qualquer ponto do país ou de outro país a chegar aqui às 3h, às 4h da manhã e se tiver algum tipo de problema está aqui sempre gente em que vai ajudar a que passa e compreenda a sua situação para ajudarmos essas pessoas também que nos procuram. Neste Centro de VTT que hoje inauguramos será também importante para nós, mas acho que será mais importante para os visitantes de Vieira do Minho, mas para nós também porque uma vez que temos um conjunto de trilhos de mercados e que vão estar permanentemente limpos e cuidados, torna para nós a prática do VTT muito mais eficaz, muito mais interessante e muito mais gratificante. E este espaço era um ansejo das associações locais? Sem dúvida nenhuma, porque nós já há uns anos que praticamos VTT, houve uns anos que organizamos percursos e provas, fazíamos trilhos, depois com a falta de manutenção, esses trilhos ficavam novamente fechados e tornava-se permanentemente difícil, porque não há tempo para estar permanentemente a limpá-los. Com a existência deste centro e destes percursos e com a limpeza que obviamente vai ser feita permanente, é ótimo para nós e portanto ficamos muito felizes também e podemos participar também na elaboração dos trilhos que agora estão aqui presentes no centro do VTT. E também potencia a organização de cada vez mais provas VTT com este centro aqui? Sem dúvida, não só as provas como trazemos amigos, temos vários amigos de diversas zonas do país, que normalmente até costumam pedalar connosco e o facto de sentirmos muito mais à vontade de convidar, porque temos a certeza que vamos ter trilhos limpos e ótimos para a prática do VTT, deixa-nos muito mais tranquilizados relativamente a isso. Isto já era um desafio lançado ao município já há 10 anos atrás, fomos ao município apresentar este projeto, a ideia deste projeto e ao fim destes anos o município levou e teve em consideração e está aqui a obra feita, digamos assim. E é importante para a organização que dirige este tipo de espaço para potenciar a vinda de novos praticantes e a organização de eventos? Sim, o grande objetivo é esse mesmo, é trazer pessoas de todo o país para andar na Serra da Cabreira, percorrer os nossos trilhos e é um chamativo, é uma forma de darmos a conhecer a nossa terra, de trazermos gente para a nossa terra, que é o grande objetivo nosso, que é divulgar Viera Domingo. E os trilhos são para todos os gostos? Sim, temos de tudo, para principiantes e para aqueles mais radicais, temos para todo o gosto, grandes subidas, grandes descidas, coisas mais planas, é muito multifacetado todos os percursos, por isso dá para toda a gente. A BTT, a Pedalar Vieira BTT, também está preparada, também para auxiliar, também quem venha cá? Sim, já é habitual, temos pessoas que nos pedem para dar um apoio, para conhecer os nossos trilhos e este equipamento também vem culmatar essa situação, que agora qualquer pessoa pode vir aqui, descarregar os percursos e seguir e fazer os percursos sem qualquer apoio nosso, o que também é uma forma de trazer mais gente, que assim dá menos trabalho a todos e é um bom equipamento por causa disso mesmo. E estando aberto 24 horas, também potencia a vinda de mais gente a qualquer hora, a qualquer dia? Exatamente, é uma pessoa que queira fazer isto à noite, também pode, e que é muito bom, é um aconselho exatamente de fazer umas noturnas pela Serra da Cabreira, vão se surpreender mesmo. Nós, o Conselho Verde Minho, que tem feito nos últimos anos um esforço muito grande para potenciar o turismo aqui no nosso Conselho e na região do Minho, Baixo Minho, e já é Verde Minho uma referência a nível da região norte como turismo, e que nós queremos potenciar também o turismo de natureza, tanto mais que em plena pandemia, Verde Minho foi destinos preferenciais a nível de Portugal, e, portanto, certamente ter um equipamento destes que potencia desporto de natureza e que muita gente que faz turismo gosta de praticar desporto, sem dúvida alguma que vai potenciar ainda mais o crescimento desta atividade turística no Conselho de Vieira e de Minho. Efetivamente, hoje estamos aqui porque as associações locais foram determinantes também, digamos que pelas atividades que prestaram em alguns dos últimos anos, pelo esforço que prestaram, pelo nome de Verde Minho que levaram a vários pontos do país e não só, potenciaram a que nós, Executivo, pensássemos em ter esta infraestrutura de apoio às atividades destas associações locais, quer a Brancelha, quer também Pedalar Vieira, e, portanto, que já agradeci aqui, de facto, o trabalho e a colaboração que têm dado ao Executivo para termos cá este equipamento, sem dúvida alguma que eles irão ser os primeiros usufrutuários deste espaço, mas também todos aqueles que eles irão convidar para algumas das suas atividades. Claro está que o nosso turismo está crescendo, tendo um desporto de natureza e tendo equipamento desta natureza para dar apoio a esse desporto, e mais ainda num local nebrálgico que é junto ao nosso Parque de Ampismo, junto ao nosso Complexo das Piscinas, do Estado Municipal, sem dúvida alguma que está muito bem localizado este centro desportivo de natureza. E, portanto, Paulo Magalhães, sentimos-nos muito orgulhosos por dar mais um passo importante, determinante, na promoção e divulgação do Conselho Vieira de Minho. Legenda Adriana Zanotto